DJ Ives produziu mais uma que explodiu Ela sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galapada, clamou na vaquejada Novinha da capital, pegou na comvaqueira Ela tá passando mal Sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galapada, clamou na vaquejada Novinha da capital, agora com vaqueira Ela tá passando mal E senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxar o cabelo E senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxar o cabelo E senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxar o cabelo E senta pro vaqueiro E senta pro vaqueiro Aqui a pegada Ela sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galapada, clamou na vaquejada Novinha da capital, agora com vaqueiro Ela tá passando mal Sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galapada, clamou na vaquejada Novinha da capital, agora com vaqueiro Ela tá passando mal E senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxar o cabelo E senta pro vaqueiro E senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxar o cabelo E senta pro vaqueiro Eu disse, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxar o cabelo E senta pro vaqueiro E senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxar o cabelo Ei, 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 ei... Vale a sua, vamos lá bater! Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxar o cabelo E senta pro vaqueiro, e senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxar o cabelo E senta pro vaqueiro, eu disse senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxar o cabelo